Meu nome é Gracinha, eu tenho um ateliê de costura e eu participei do Propósito do Sexto. Onde eu fiz esse propósito e Deus me abençoou muito. Foi justamente na semana em que teve o decreto e fechou tudo. Tive que baixar as portas e então fiquei sem clientes e sem costura. Só que através desse propósito, Deus me abençoou muito. Onde as pessoas começaram a me procurar através do WhatsApp, através do telefone. Então, eu tenho bastante trabalho, bastante costura para o mês todo. Onde muitos estão sem o trabalho, através desse propósito do Sexto, Deus me abençoou muito que esse mês eu tenho trabalho e bastante trabalho para o mês todo.